Fala galerinha do canal palpites esportes galera para esta terça-feira dia 7 do mês de julho de 2020 selecionei 8 jogos para estar passando para vocês mas antes de começar com os palpites gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações beleza então galera sem muita enrolação vamos partir com os palpites começando lá pela Espanha La Liga jogo entre Valencia e Valladolid a equipe do Valencia galera que nos seus últimos 5 jogos o time tem oscilado demais os últimos 5 jogos dele tem 3 derrotas um empate apenas uma boa vitória a equipe do Valladolid que nos seus últimos 5 jogos ele tem 3 empates uma vitória apenas uma derrota na classificação a equipe do Valencia está ocupando a 9ª posição a equipe do Valladolid por sua vez está ali ocupando a 13ª colocação do campeonato né tá certo que o Valencia não tem dado para confiar é verdade né mas eu não acho que ele deva tropeçar aqui diante dessa equipe do Valladolid não beleza o Valladolid que é uma equipe muito inferior tecnicamente o Valencia tem melhores jogadores do que a equipe do Valladolid beleza e prefira arriscar nele aqui nesse confronto então você vai de melhor opção casa empate anula aposta beleza opção mais arriscada você pode optar para o jogo de ambas equipes marca beleza pulamos agora para Celta de Vigo e Atlético de Madrid a equipe do Celta de Vigo que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates 2 boas vitórias apenas 1 derrota a equipe do Atlético de Madrid galera que vem bem demais né o time tem jogado bem os últimos 5 jogos do Atlético de Madrid com 4 vitórias apenas 1 empate na classificação a equipe do Atlético de Madrid vem ocupando a 3ª colocação a equipe do Celta de Vigo por sua vez está ali ocupando a 16ª colocação tentando se distanciar da zona de rebaixamento né confronto em que mesmo fora de casa o Atlético de Madrid leva vantagem nesse confronto porque está vivendo um melhor momento beleza tem uma equipe bem melhor do que essa equipe do Celta de Vigo e mesmo fora eu prefiro arriscar nele aqui nesse confronto beleza então você vai de melhor opção vitória com empate da equipe do Atlético de Madrid jogando fora opção mais arriscada você pode optar para o jogo abaixo de 2,5 tá certo pulamos agora para Inglaterra Premier League 34ª rodada jogo entre Crystal Palace e Chelsea a equipe do Crystal Palace que nos seus últimos 5 jogos ele tem 2 boas vitórias e 3 derrotas consecutivas a equipe do Chelsea que nos seus últimos 5 jogos ele tem apenas 1 derrota e 4 boas vitórias né na classificação a equipe do Chelsea está ocupando a 4ª colocação a equipe do Crystal Palace por sua vez está ocupando a 14ª posição do campeonato né jogo que tem muito o que falar não né o Chelsea muito superior tecnicamente a essa equipa aí do Crystal Palace beleza o Crystal Palace que até vinha jogando bem né depois desandou já soma aí 3 derrotas consecutivas né e por conta disso vai de melhor opção Chelsea para vencer jogando fora opção mais arriscada se você tiver com medo aí de um resultado negativo você pode optar para o jogo acima de 2,5 beleza pulamos agora para Entalha Série A 31ª rodada jogo entre Lesse e Lazio a equipe do Lesse galera que vive um péssimo momento né o time está muito mal os últimos 5 jogos dele com 5 derrotas consecutivas a equipe do Lazio que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias apenas 2 derrotas né na classificação do campeonato a equipe da Lazio vem ocupando a 2ª posição a equipe do Lesse por sua vez está ali tentando se distanciar da zona de rebaixamento né apenas o 18º colocado jogo que tem muito o que falar aqui não né a equipe da Lazio muito superior tecnicamente com melhores jogadores do que essa equipe do Lesse beleza e por conta disso vai de melhor opção Lazio para vencer jogando fora opção mais arriscada jogo acima de 2,5 beleza como vocês observam essas duas equipes que dificilmente estão fazendo jogos com uma média de gols baixa beleza pulamos agora para Mila e Juventus a equipe do Mila que nos seus últimos 5 jogos ele tem 2 empates e 3 boas vitórias a equipe da Juve que nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 empate e 4 vitórias consecutivas né a Juve está jogando demais na classificação do campeonato a equipe da Juventus está liderando o campeonato com 75 pontos a equipe do Mila né está ali ocupando a 7ª posição tentando encostar no G6 jogo em que mesmo fora de casa eu prefiro investir na Juventus porque está vivendo um melhor momento no campeonato né está brigando lá na parte de cima da tabela beleza em questão de time a Juve é bem melhor tecnicamente do que essa equipe do Mila beleza beleza então você vai de melhor opção vitória com empate da equipe da Juve jogando fora opção mais arriscada você pode optar para o jogo abaixo de 2,5 beleza quando essas duas equipes se enfrenta é sempre um jogo duro né como vocês observam os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes apenas um jogo né bateu o acima de 2,5 beleza essas duas equipes aí que sabem se defender muito bem tá certo pulamos agora lá para a segunda divisão do campeonato austríaco 26ª rodada jogo entre Capfenberg e Innsbruck a equipe do Capfenberg galera que está vivendo um péssimo momento né o time está jogando muito mal os últimos 5 jogos dele com 4 derrotas apenas uma vitória a equipe do Innsbruck que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias um empate apenas uma derrota na classificação a equipe do Innsbruck está ocupando a quarta posição a equipe do Capfenberg está ali na lanterna do campeonato né é a pior equipe e avaliando o momento do Capfenberg né o Innsbruck é favorito demais nesse confronto beleza o Innsbruck aí que está vivendo um melhor momento beleza e mesmo fora eu prefiro arriscar nele aqui nesse confronto né já que a equipe aí do Capfenberg tá muito mal então você vai de melhor opção Innsbruck para vencer jogando fora opção mais arriscada você pode optar para o jogo acima de 2,5 beleza pulamos agora lá para a segunda divisão do campeonato suíço jogo entre Grashopis e Lausanne Osh a equipe do Grashopis galera que está jogando o fino da bola né lá no campeonato como vocês observam os últimos cinco jogos dele com apenas um empate e quatro vitórias né a equipe do Lausanne Osh que nos seus últimos cinco jogos tem apenas uma vitória e quatro empates consecutivos né é impressionante o quanto tem empatado essa equipe do Lausanne Osh na classificação o momento do Grashopis é bem melhor é o vice líder do campeonato né a equipe do Lausanne Osh está ocupando a sétima posição como vocês observam né está muito distante lá das primeiras posições e jogo aqui em que não temos muito o que falar não né o Grashopis está vivendo um momento extraordinário beleza está brigando diretamente por uma vaga na Superliga né como vocês observam beleza ele permanecer nessa posição ele garante sua vaga beleza e dá até para brigar pelo título né já que a equipe do Lausanne ele tem vacilado demais beleza beleza então você vai de melhor opção aqui o que Grashopis pra vencer jogando casa opção mais arriscada você pode optar por jogar acima de dois e meio beleza como vocês observam são duas equipes que dificilmente faz jogos com uma média de gols baixa beleza pulamos agora para a Turquia Superliga 31ª rodada jogo entre Basakseye e Denilispor a equipe do Basakseye galera que está jogando o final da bola né como vocês observam os últimos cinco jogos dele com apenas dois empates e três boas vitórias a equipe do Denilispor que está vivendo um péssimo momento né os últimos cinco jogos dele tem apenas uma vitória um empate e três derrotas né na classificação a equipe do Basakseye está ali na primeira posição né com 63 pontos a equipe do Denilispor está ali na 13ª colocação do campeonato jogo aqui quem tem muito o que falar não né o Basakseye muito superior tecnicamente está precisando muito dessa vitória para se distanciar da equipe do Travizonspor né que acabou vencendo lá o Galatasaray beleza e por conta disso vai de melhor opção aqui o que Basakseye para vencer jogando casa opção mais arriscada você pode optar por jogar acima de dois e meio beleza então é isso galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito se inscreva no canal beleza ativa o sininho das notificações e se gostou do vídeo deixa o like para fortalecer o canal beleza então é isso eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e foi bom county bom 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 bom